E lá vem junto com quem diz Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo meu querido E você vai sofrer Quando a noite ela surgirá Perfeitou, sempre seu É o amor, é o amor, é o amor Só você! Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo meu querido Estrela da sorte Quando a noite ela surgirá Eu me apareceu Perfeitou, sempre seu É o amor, é o amor Vai! Mulher de paz! Mulher de paz! Mulher de paz! Mulher de paz!